Oi meus amor, meus amor, bom dia pra vocês, embora aqui é noite, eu tô dando um bom dia pra vocês. Gente do céu, tá frio demais aqui, mas muito frio. Nós fomos na rua, no mercado, ali no instantinho, né? E na volta, já pra contar uma coisa pra vocês que aconteceu aqui com a gente. Eu e o Tony, nós recebemos uma proposta aí, né? Que poderia até ser legal essa proposta, se a gente não... Mas o Tony tá meio contra. Nós recebemos uma proposta, meus amor, da gente praticamente morar emprestado num sítio. Tipo assim, eu acho que é tipo caseiro. Tipo caseiro, mas a gente pode usar a casa do sítio, né? O sítio não tem nada, a gente levaria nossos móveis aqui. Uma das inscritas aí do canal, ela tem um sítio, mandou foto pra mim. O sítio é muito bonito, meus amor. Uma coisa até chiquetosa, até demais. Mas... E o Tony ficou doido e falou, vamos, vamos passar as férias lá. Inclusive, o sítio é chico, o sítio tem até uma piscina enorme. Tem quadra de jogos, assim, daquele jogo de raquete. Aquele joguinho. Como é que chama aquilo, Tony? É tênis? Tênis. Eu pensei de não aceitar, eu acho que não vou aceitar. Embora que é muito bonito, eu não vou aceitar por quê? O Tony praticamente aceitou. Eu não aceitei. Seria bom, né, irmã? É, o Tony fala que seria bom a gente ir. Eu falo que não, sabe por quê? Porque o sítio, como eu já falei com vocês, eu gostaria muito que esse sítio fosse um lugar de visitação também. De vocês irem passar o dia com a gente. Vai ser tudo programado, tá, meu amor? Vai ser tudo programado, tudo... Tá direitinho a câmera aí, irmã? Tudo programado, tudo direitinho. E a gente, vamos supor... O sítio é muito bonito e tudo, mas... Eu não vou aceitar, porque senão a gente pega... Vai que escandalha uma porta, escandalha um negócio, outra... A gente tem que estar consertando. E a gente, eu queria, mesmo que fosse uma coisa mais simples, mas que fosse uma coisa nossa. Aí o pai falou, a gente passa um tempo lá. Mas eu falei, aí, Tony, fica difícil. Vamos supor, às vezes a pessoa tá contando até pra gente ficar mais tempo, até pra dar uma... 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 Um apoio pro sítio não ficar muito sozinho. Então, essa pessoa falou, vai, dona Rúbia, pra lá. Lá a senhora tem como gravar. A senhora pode fazer galinheiro. Essas coisas todas. Pode botar, porque o sítio não tem galinheiro. O sítio já tem fogão de leia, mas o sítio não tem galinheiro. E eu quero ir pra um lugar mais simples, porque eu tenho como criar porquinho também. Não é criar um monte de porco, mas eu acho bonito a criação de porco. Aí eu queria botar um chiqueirinho. O Tony tá achando bom nós ir, a gente ir pra lá. E eu acho que não é bom que eu falo, Tony, aí não. Sabe por quê? Porque a gente vai, chega, visita. Aí, quando é coisa da gente, é diferente. Mas quando é coisa do outro, você já fica tenso. Se a pessoa vai estragar algum negócio, vai estragar algum outro. E depois, é claro, que a gente não quer dar prejuízo pra ninguém. Depois a gente tem que consertar, né? Prejuízo pros outros. A gente não vai... Tony, vem cá! Essa lâmpada da sala tá queimando. Vê se tá claro ali. Tá queimando uma lâmpada aqui da sala. Vê se ficou claro ali. Tá claro. Então, meus amor, por isso, por conta disso... Queimou uma lâmpada da sala? Agora. Por conta disso, eu falei com ela que provavelmente não. A gente não vai, não. A gente poderia passar só uma temporada lá. Então, tá achando que a gente devia passar a temporada. Mas aí, passa uma temporada lá, acaba que a gente gasta mais. De vez da gente sair daqui e já ir direto pro nosso, que apesar de ser mais simples, já ir pro nosso, a gente vai gastar mais dinheiro pra poder mudar pra um lugar, depois mudar pro outro, pro nosso, aí fica muita gastação. E mudança não é nada cara. Apesar do lugar que a gente não vai falar agora, porque nós ainda estamos pesquisando o sítio que a gente pretende ir, é longe. A mudança não é barato. Então, aí a gente tem que estar mudando pra lá e pra cá. E mudança, mudança é chato, né, meus amor? Mudança não é uma coisinha assim simples de fazer. Ó, eu botei algumas coisas arrumadas naquele quarto lá. E, às vezes, eu preciso de uma vasilha do negócio aqui. Se eu peço no Tonho, vai lá, revira as panelas, revira uma coisa, outra. Tem um bocado de coisa já fora da caixa, porque a gente, às vezes, pensa que não vai precisar. E eu deixei pouca coisa na cozinha pra ficar usando. Mas, às vezes, a gente lembra que precisa de um negócio que tá lá no fundo do baú, lá no fundo da caixa. Aí, nesse ponto, você deu uma hora pra guardar as coisas da cozinha, né? Não, mas eu não guardei tudo. Eu deixei de tudo um pouco. Eu deixei fuê, eu deixei espátula, quantidade pouca de talé. Porque aqui em casa mesmo, vamos supor, eu boto um pouco de talé lá. E o Tonho come toda hora. Só que ele não lava a louça. Ele vai botando pra lá e chegou a hora que ele fica estressado. Cadê a louça? Porque, às vezes, eu tô vendo televisão. Porque eu falei, você já sujou tudo. Então, eu não tenho necessidade de deixar um monte de coisa por lá de fora. Eu não deixo um monte de coisa por lá de fora. Mas eu acharia interessante, irmão. Fazer um teste assim. O Tonho tá achando interessante. Mas é o interesse que gasta dinheiro, né, Tonho? Assim, a gente podia já sair daqui pro nosso. Eu acho que vai ter muito mais emoção a gente sair daqui e já ir direto pro que é nosso. Ainda que seja mais simples. Porque vai acontecer. A gente já tá vendo alguns lugares. Mas vai acontecer da gente chegar numa casa que não tem fogão a lenha. A maioria dos sítios que a gente tá vendo não tem fogão a lenha. Então, vai ter que construir uma cozinha pra fazer fogão de lenha. Então, o que que acontece? Tudo isso vocês vão acompanhar com a gente. A gente preparando a cozinha. Porque o Tonho sabe fazer essas coisas, fazer a cozinha, eu ali ajudando e montando um fogão de lenha. Claro que, de repente, vai ter que pedir auxílio a alguém, né, Tonho? Vai ter que pedir auxílio a alguém pra poder ele tá fazendo todas essas coisas. Mas ele sabe fazer muita coisa. Então, mesmo que a casa esteja pronta, que seja uma casa que não seja muito grande. Mas tem que ser pelo menos dois quartos, né, Tonho? Pra começar, a gente pega, vai ter que construir a tal cozinha, a cozinha de roça. Porque a gente não vai abrir mão de uma cozinha de roça num sítio. Às vezes chega num que não tem galinheiro. Uma coisa assim, tem que construir o galinheiro. Pega modelinho de galinheiro direitinho, onde as galinhas não tomam a friagem. Que tem espaço também que toma sol, né, Tonho? Porque não pode ficar sem tomar sol. Então, a gente não sei se... Eu acho, por mim, não. Por mim, nós iríamos fazer um teste. Pelo Tonho, a gente iria pra fazer um teste. Por mim, não iria. É assim, sair pra casa dos outros, Tonho. Sair pra casa dos outros. Até porque a gente vai bem desgastar bastante esforço. Porque sítio é uma coisa que dá trabalho. A gente gosta de trabalhar e tudo. Mas, na hora que a gente chegar no nosso, eu queria já arrumar o nosso. Mesmo que seja uma coisa mais simples o nosso. Mas, eu queria falar com vocês aí. Eu recebi as fotos. Tem jardim. Tem pomar. Tem alguns pomar. Mas, eu queria que fosse nosso mesmo. Porque eu também não tenho um eixo dos olhos. Não eixo dos olhos. Porque não é nosso, né, meus amores? Não é nosso. É muito bonito, mas não é da gente. Eu prefiro... Alguns sítios nós estamos vendo também que não tem tanta frutífera, árvore de fruta. Eu queria já pegar um que tivesse já bananeira, já tivesse um pé, pelo menos jabuticaba. Pelo menos três frutas, né, Tony? Pelo menos três frutas. Então, na maioria sempre tem algum, né? Tem uns que tem pouco. Tem uns que tem pouquinha coisa. Mas, que seja nosso. Então, nós recebemos essa proposta aí. Para mim, eu agradeci em tudo. Ela deve estar até assistindo esse vídeo. E, eu achei muito lindo. Achei muito lindo. Se a gente puder uma hora, a gente até vai lá gravar para vocês verem o lugar, como é que é bonito. Mas, eu acho melhor a gente esperar mesmo e fazer uma coisa dentro do que é nosso ali. Porque lá, a gente vai. De repente, custa mudar ou a pessoa está achando que está lá, né? Gente lá. Porque quem tem sítio, deixa às vezes o sítio lá, custa ir e ver. Tem gente que desfruta muito do sítio. Tem gente que, às vezes, custa ir. Então, esse é um dos meus amores aqui do canal. Tem um sítio e ela falou assim, dona Rúbia, a senhora pode vir. A senhora pode ficar o tempo que a senhora quiser ir. Já desfrutei bastante o sítio, eu vou pouco. Está sozinho lá. A senhora pode ir para lá e passar um tempo lá. O Tonho achou legal a gente ir, porque a gente pegava já as coisas, já tudo pronto. Falei, ah, não, Tonho. Eu falei com ele que não. Que o gostoso de tudo isso aí é você estar ajeitando um negócio que não está no jeito. O Tonho tem muito jeito, às vezes, com madeira. Aí quer fazer uma mesa, uma mesa rústica. Quer fazer um banco igual o Tonho, né, Tonho? Quer fazer banco, quer fazer aquela mesa comprida com banco. E essa mesa comprida, eu estou falando com essa mesa comprida. Eu quero dentro da cozinha, pelo amor de Deus. Eu quero pelo menos uma delas dentro da cozinha. Uma pode fazer lá para fora. Mas uma cozinha grandona que tenha um fogão de lenha, que seja, ao mesmo tempo que tenha um fogão de lenha aqui no canto, já tem distante aqui, uma cozinha bem grandona, né, Tonho? Com a mesa grandona com banco. Para quando vocês chegarem lá em casa, né, ter aquela mesona assim que dá para a gente sentar, conversar, comer. É isso, vai ser tudo programado, tá, meus amor? Depois a gente vai passar toda a informação a respeito de visitação. Só depois que a gente estiver lá, já tiver ajeitado bastante coisa, né, Tonho? Isso é coisa para conversar depois, tá? Sim, é verdade. Coisa para conversar depois. Mas esse vídeo aqui mesmo eu vim fazer para vocês, para contar que a gente recebeu esse convite. É um convite para a gente ficar uns tempos no sítio de um desses meus amores, morar uns tempos lá. Que aí não é nada, não é nada. A gente ficava, já mostrava o serviço de roça. Mas eu quero fazer isso dentro, já logo, já logo dentro do que é nosso, né, Tonho? Isso também é novo. É, o Tonho. Tonho está tudo aí porque viu que o sítio é todo confortável, Tonho adora uma remexada de conforto. Aí pegou e falou assim, vamos, vamos, vamos. Falei, não, Tonho. É muita responsabilidade também. Assim, você está nas coisas que é dos outros. Aí na hora que você vai receber uma visita, você já fica sem jeito, que estraga uma coisa. Casa de aluguel já não é bom. Às vezes eu falo, casa de aluguel, você já tem que ter cuidado. Você passou a ir para o quarto, Tonho? Não. Não? E eu, hein? Ah, coisa do celular. Aí já não é bom que tirar a gente, a gente pegar e atar. Já vi, Tonho, a luz do celular. A lanterna do celular, ela faz assim, ela sempre apaga. É. Faz assim. Ela não é? Faz isso. Ela faz isso. Aí, meu amor, então é isso aí. Eu queria que você deixasse nos comentários. Embora que eu já tenha bem a minha decisão aqui de preferir ir já, né? Agradeço. Agradeço, minha flor. Você, mas tipo assim, eu já ir para o que é nosso mesmo. Cair lá, a gente vai botar as coisinhas do nosso jeito. Eu já estou assim, tão já esperando isso, que eu já estou imaginando, já fazendo, se não tiver o fogão fazer. Nós vimos um que tem fogão, mas o fogão é no canto da parede. Sabe o que é que eu pensei, Tonho? Fogão mais para o meio da cozinha, onde você pode andar em volta do fogão. Você já viu isso? Já. É no meio, né? É no meio. Não no meio, mas fazer o fogão. Passado na parede. Se não fazer ele meio no meio, assim, ó. Já no meio, com aquele espaço. Você pode dar uma volta. Para você quiser, você pode dar uma volta dele. Dar uma volta. E a chamineta, ó, já corre pelo meio, assim, para o teto lá, ó. Sim. Você pode andar em volta e pode fazer uma banca, onde você pode descansar as panelas. Aonde você quiser também, fica aquela banca assim, que as panelas estão prontas e fica tipo um self-service. Fazer essa cozinha, tipo um... Fazer essa cozinha como se fosse um salão de restaurante, entendeu? Com aquela mesona, com o fogão mais no meio, assim. Não fazer o fogão no canto, igual todo mundo tem mania de fazer o fogão no canto. E eu já vi esse fogão no meio em algum lugar, Tonho. Acho que foi em restaurante. Ah, foi em restaurante. Foi em restaurante de comida mineira que nós comemos lá em Friburgo, Tonho. Não. Como é que chama? Acho que é o restaurante da Marilei, lá em Friburgo. Eu acho que tinha mesmo um fogão de lenha que era no meio. O fogão não era no canto, o fogão era no meio, assim. Então, as pessoas já serviam a comida já direto no fogão de lenha. Serviam naquelas panelas de barro, já as comidas ali, pegavam o seu prato, o que queria, estava tudo ali. Ao invés de botar comida aiada tudo na mesa, eu já deixava por ali, que já mantinha quente. A pessoa arrumava e já ia direto para a mesa. Não é bom? Não é bom? Então, eu tenho umas coisas já prontas na minha cabeça. Eu já tenho umas coisas já prontas aqui. E aí, na hora que o Tonho foi fazer, ele vai arrumar uma pessoa para estar ajudando ele a construir, né, Eduardo? A fazer essa cozinha, fazer o fogão direitinho da maneira que... Aí, na hora, a pessoa que já está acostumada já mostra a foto na gente. Aí, a gente já relembra, já mais ou menos. Então, é isso, meus amores, recebemos, assim, um convite para a gente passar um tempo morando no sítio, para a gente até a gente ver um sítio para comprar. Mas eu queria já começar no nosso, eu gostaria muito de já começar no nosso. Eu já estou aqui, os que eu estou vendo, eu já fico de olho no quintal. Quando aparece, assim, a imagem do quintal, eu já abro, assim, tem matim, terra, lugar, assim, que dá para capinar, lugar que dá para aprontar uma abóbora, lugar... É assim que eu quero. Então, eu quero começar dentro do que é nosso. Mas eu não podia deixar de compartilhar com vocês esse convite que nós tivemos. Falei, vou compartilhar com meus amores. E aí, vocês deixam aí o comentário de vocês. E eu acho que é melhor ir para o nosso. O Tonho achava que nós devia de aventurar um bocado. E o que vocês acham? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai falar que é para a gente ir, porque é nosso mesmo, né? Que vai ser diferente. É mais emocionante a gente fazer uma coisa, chegar num lugar, ainda que seja simples, mas um lugar que a gente saiba que aqui é nosso campo. Aqui é nosso. E a gente começar ali a arrumar as coisas do nosso jeito. Fazer as coisas do jeito que a gente quer, né? É, fazer as coisas assim do jeito que a gente quer. É claro que a gente tem que ter uma casa já para a gente entrar para morar. Mas o que tiver de ajeitar, porque qualquer lugar começa a entrar, nós vamos ter que ajeitar alguma coisa. O que tiver de ajeitar, a gente começa a ajeitar. Né, meus amores? Então, eu fico por aqui com esse vídeo. Um beijo, com muito amor, com muito carinho para vocês. Tá, meus amores? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.